Por caminhos que vim vem, os meus pés feridos estão E os homens tão cansados, com o peso da cruz E as lágrimas insistem, e o meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar Não retires teu espírito do meu pobre coração Se perder tua vida, tua presença eu terei E quando tu voltareis, com os santos sumirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito do meu pobre coração Não tem nada mais importante na nossa vida Não perca a presença de Deus Mas não perca a sua fé Não perca a presença do Espírito Santo Pegou contra Deus Quando Davi adulterou Lá no Salmo de Número 51, versículo 10, ele diz assim Cria em mim o teu coração puro Renova em mim o espírito reto Não me lance fora da tua presença E não retires em mim o teu espírito santo Em tanto a gente preocupado em perder aí As coisas deste mundo Se você perder um emprego, Senhor Pode te dar outro ainda maior e melhor Qual é o tamanho do teu Deus? A Bíblia diz Que tudo é possível ao que crer Aleluia Você tá entendendo, irmão? A Bíblia diz que é tudo Fica comigo, tudo É possível Ao que crer E se você crer, fica de pé comigo Então me conta assim Não retires teu espírito Isso tá entendendo Cante Do meu pobre cora Chora bacanda Se pegar Tudo na vida Aleluia Valorize a presença de Deus Se você Aleluia Aleluia, se você não perder a presença Tudo você pode superar com Deus Tudo você pode superar com Deus Tudo Tão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Cante pra Satanás, ouviu o infernismo de Bc, cante Quão grande é o meu Deus Neste lugar de aleluia, vamos Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Não há Deus Quão grande é o meu Deus Ele vai além da medicina Quando ele se prende na sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Se foi ele Quão grande é o meu Deus Ele vai além da medicina Quando ele se prende na sua mão Quando ele se prende na sua mão Quando ele já não tem saída Quando ele se prende na sua mão Quando ele se prende na sua mão Ele ainda tem a solução Jesus Jesus Ele ainda tem a solução 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 Ele ainda tem a solução